Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Nossa, essa blusa tá até doendo minha vista. Falei igual uma vovozinha agora, né? Gente, o vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Shopee e na Shein. A maioria é na Shein. Tô gostando muito de comprar por lá, porque não tem muito limite de frete. A Shopee começou com uma questão de, ah, só tem dois limites de frete grátis por mês, dois ou três. Então, dei uma afastada de lá. Na Shein tem um mínimo de compras, se eu não me engano é 40 reais, não tenho certeza. Mas todas as compras que você fizer, você consegue frete grátis. Quantas você quiser fazer no mês, porque eu fiz várias e até agora não me barraram. Eu fiz o bazar, né? Lembra que eu mostrei pra vocês? Daí recebi um dinheiro muito bom no bazar, gostei bastante. E aí renovei algumas peças, algumas coisas que a gente tava precisando. Eu, Paulinha, do Vinícius, acho que foram três shorts, mas no fim ele já usou. Homem não tem paciência de esperar, né? Da Paulinha, o meu tá aqui. Eu deixei guardado, que eu falei, vamos deixar guardado. A gente vai gravar, depois eu lavo pra depois usar. Então, são peças, assim, que eu não uso, que não tem como usar usada, porque, por exemplo, pijama, lingerie, essas coisas, assim, mais íntimas. E algumas peças que eu tenho uma certa tradição de passar o final de ano com roupas novas. Não é, não, pode, quem quiser falar que é frescura, pode ser também. E aí, gente, eu sempre compro, então, um conjuntinho pro Natal e um pro Ano Novo, porque eu gosto. Não tem muito mais explicação, mas eu gosto. E aí a gente já começou meio que fazendo essas compras, já que a gente teve esse recebimento do brechó, né? Nesse mês, então a gente falou, ah, já vamos deixar mais ou menos no jeito, né? Apesar de agora, final do ano, terem bastante vendas e tudo mais, a gente acaba ficando preocupado, porque a gente não tem valor fixo, nada de recebimento. Então, é isso. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos lá! Eu vou tentar colocar o link de todos os produtos aqui na descrição e os valores aqui na tela, tá? Porque aí, caso você se interessar por alguma coisa, você consegue ir lá comprar. Não sei se vai estar o mesmo valor, porque esses sites sempre estão mudando, né, os valores, mas tomara que esteja, porque eu achei que eu paguei muito barato, assim, nessas coisas. Então, vamos lá! Primeira coisa que eu comprei, gente, foi calcinha. Eu comprei três, quatro, cinco, seis calcinhas na Shein, e eu achei que o valor estava ótimo. Minhas calcinhas já fazia muito tempo que eu não comprava, já estavam, assim, em estado de calamidade. Então, comprei cinco calcinhas, o tecido é maravilhoso, não vou ficar mostrando muitos detalhes de calcinha, né? Daí, comprei um... eles falam a camisola. Eu comprei no tamanho GG, ficou bem soltinha, mas eu gostei. Eu tô usando o tamanho G, 42, depende. Mas, pra dormir, gente, não tem como, eu prefiro roupa mais larga possível. Então, eu comprei essa camisolinha aqui, ela é um pouco transparente, mas é pra dormir, né? Não é pra sair um pouco transparente, dá uma olhada. Então, assim, fica marcando tudo, mas eu amei, já provei ela, achei que ficou ótima. E é de flamenguinhos, rosinha e alcinha. Maravilhosa, gostei bastante. Daí, essa saia aqui, eu já tinha comprado antes. Essa daqui foi na Shopee. Já até usei, já até postei no Instagram, fotinha com ela. Ela é tamanho G, dessa marca aqui, ó. Que, na verdade, não é bem uma marca. Única coisa é que ela amassa com muita facilidade. E ela veio com algumas marcas, tá vendo essas marcas? Não sai, já passei o ferro. Já lavei ela, porque eu já usei. E não sai, gente. Ela é saia shorts, tá? Não é saia normal, é saia shorts. Aqui embaixo tem o shortinho, nesse tecidinho mais fininho. Aí tem esse detalhe aqui de plissado, acho que é plissado que fala, umas correntes. Eu nem tinha reparado essas correntes aqui na foto. Mas tudo bem, depois eu gostei. Aí ela fica um pouquinho de cintura alta. E é bem um estilinho, assim, legal. Não sei se eu falei, mas ela, eu comprei G. E ficou boa, deu certo. Daí, gente, os meus pijamas estão em estado de calamidade. Por isso que eu comprei aquele, aquela camisola. E daí eu comprei esse daqui, ó. Que é, eles falam Baby Doll. Que é de blogueira. Também comprei no GG. Esse daqui eu acho que daria pra ter pego o menor. E não era vermelho que eu tinha escolhido. Era rosa. Me mandaram vermelho. Eu não gosto muito de vermelho. Uso bem poucas coisas vermelhas. Mas, os vendedores da Shopee, gente, eu não sei o que acontece. Na verdade, eu tenho os meus chutes. Eu acredito que eles colocam os produtos lá na Shopee. E aí, quando acaba o estoque, eles esquecem de atualizar. Porque aí, se você pede alguma coisa que eles não têm, pra eles não perder a venda, eles mandam o que eles querem. Então, tipo, eu pedi rosa, eles mandam vermelho, ó. Que é a camiseta, ela tem os botõezinhos e fecha. E o short, ó. Só que é bem grandão. Ficou bem largo. Comprei GG também. Mas, pra dormir, gente, tá? De excelente tamanho. Eu prefiro assim. Daí, comprei calcinhas pra Paulinha. Era um kit que vinha três, assim, cavadinhas. Tá? Então, ó. São três cavadinhas. E três de shortinho. Que ela que pediu pra mim de shortinho, que ela gosta mais. Que ela fala que não incomoda. Que é melhor. Então, eu comprei três de shortinhos e três comum. Daí, esse outro short aqui, eu ainda não usei. Ele também é tamanho G e eu comprei pela Shopee também. Eu achei ele lindo. Já coloquei no corpo. Ele fica muito bonitinho. É de cinturinha alta também. É bem o estilinho que eu gosto. Que são esses shorts mais larguinhos, mais soltinhos. Jeans. Shorts jeans. Dificilmente eu uso. Eu tenho, acho que, um ou dois. Porque eu não gosto muito. Eu gostava antes. Agora, eu não gosto mais. Eu mudei, acho que o meu estilo. Aí, coloco um desse com uma camisetinha. Ou uma blusinha regata por dentro. Pronto. Fechou. Maravilha. Ó. Ele tem bolsinho na frente. Bem bonitinho. E atrás não tem nada. Nenhum bolso, nada. É, fala short de alfaiataria, né? Tem um botãozinho, ó. Muito fofo. Lindíssimo. Isso aí também tá incluso aí nas roupas de final de ano, né? Pode ser que eu use antes. Pode ser. Porque chega final do ano, sempre tem... Como fala? Sempre tem festas e várias coisas. Que todo mundo faz tudo final de ano, né? Daí, gente. Comprei essa blusinha aqui. É... Eu já tive uma dessa. Que tem essas ondinhas aqui. Só que era outro tecido. Só que ela era tamanho único. Eu não sei se vai me servir. Ou se vai ficar apertado. Porque ela é bem miudinha, ó. Mas olhando assim... Pode ser que dê certo, ó. Olhando assim pode ser que dê certo. Ela é de alcinha. Então, olha só. Que conjuntinho maravilhoso. Esse shortinho com essa blusinha. Eu tô preferindo, ultimamente, usar camisetinhas. Porque... Pra tampar os meus braços. Que... Eu não sei. Eu acredito que eu tenha engordado um pouquinho. Então... Eu não gosto muito porque meus braços são bem largões. Então, às vezes, eu prefiro usar camisetinha. Eu não subo na balança. Tenho muito preconceito com subir na balança. Não é preconceito. Não é trauma. Eu não sei. Eu não gosto de subir em balança, gente. Eu só vejo que eu engordei pelas roupas. Aqui eu vejo que começa a ficar apertado. Mas subindo a balança, eu não subo de jeito nenhum. Não gosto. Daí, já comprei o look de ano novo. Vou passar esse ano de branco. Ano passado, eu passei de verde limão. Esse ano, eu vou passar de branco. Então, vai ser assim, ó. Um short. Que é short saia. Esse material é maravilhoso. Já provei ele. Ó. Tá vendo? É short saia. E ainda tem um espacinho aqui pra fazer um lacinho. Atrás não tem nada. É desse tecido bem molinho. Bem bom. Eu não sei se vai dar certo com a blusa que eu comprei, tá? Porque eu comprei separado. Mas, olhando assim, acredito que vai dar. Ah, o tamanho desse short, eu acho que ele é único. Porque eu não tenho nem etiqueta. Ah, tem sim. Tamanho G também, tá? Tamanho G. E aí, a blusinha que eu comprei pra usar junto foi essa daqui, ó. Só que eu achei que ela vai ficar muito grande. Ó. Ela foi tamanho G também, ó. Ela é bem larguinha. Tem uma... Um forrinho aqui na parte da frente. É de alcinha. Só que ela é muito larguinha, entendeu? Eu não provei ela ainda e nem provei com o short. Então, eu vou provar pra ver se vai ficar bom. Se não ficar, eu tenho uma outra opção. Que é uma camiseta branca que eu comprei. Pra ir em outro lugar. Em outra festa. Mas que se... Que ela... Eu já provei, né? E se essa daqui não ficar boa. Daí eu vou usar com aquela. Mas... Eu acredito que até fique. É porque eu acho que vai ficar tudo muito largo, sabe? Pelo menos olhando assim, né? Vamos ver no corpo. Daí, gente. Isso... Essas todas foram roupas pra mim. Mostrei as calcinhas da Paulinha, né? E aí, pra Paulinha, eu comprei dois looks da Shein Kids. Que eu estou apaixonada. Apaixonada. E com certeza vou comprar mais vezes. Porque eu amei. Amei. É uma pegada, assim, um pouquinho mais de... Não é tão de... Ai, criancinha. Até porque a Paulinha já tem seis anos. Não que ela seja uma adolescente. Mas, gente. Vê se eu mereço. Olha esse short. Ele é cintura alta de amarrar. É o meu estilo, na verdade, né? Mas eu falei. Vou fazer um teste. Pra ver se fica bom nela. E ela colocou. Meu Deus do céu. Ficou a coisa mais linda. Então, eu pensei nesse shortinho azul. Com essa blusinha, pra passar o ano novo. Olha isso. Também é de ondinhas. Só que é branca. Tem um negocinho aqui, ó. E ela é mais curtinha. Então, ela mostra um pouquinho da barriga. E agora, também, na Shein Kids. Eu comprei um lookinho. Que esse daqui, eu não sei se ela vai usar no ano novo. Ah, gente. Deixa eu falar o tamanho que eu comprei pra ela. A Paulinha, ela tá usando oito ou dez. Mas depende muito da roupa, tá? Essa daqui, eu comprei as da China. Porque essa daqui veio da China. Essas daqui, eu comprei no tamanho oito. Tá? Então, deu super certo. Mas, assim, ela não vai usar muito. Então, assim. Se for uma roupa pra ela usar bastante. Tem que ser tamanho dez. E essa daqui, também, foi tamanho oito. Ó. Eu achei a coisa mais fofa. É uma roupinha, tipo, de blogueirinha. Que vem os shorts e a camisetinha. Também é um pouquinho mais curta. Mas não é muito. Não mostra o umbigo, nada. É só um dedinho da barriga. Ela amou. Só que ela gostou mais dessa. Ela falou que aquela outra ali, ela não gostou tanto. E eu não sei se ela vai usar no Natal, essa daqui. Ou se ela vai usar em algum ou outro evento que vai ter até o final do ano. E aí, depois, qualquer coisa, eu vejo outra pro Natal. Mas, por enquanto, é isso. E agora, gente, eu comprei... Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, eu comprei um chinelo pra mim. Eu tava doida pra comprar esses chinelos quadrados. Eu nunca usei, nunca tive. Mas eu achei ele tão lindo pra mim usar a final do ano. Porque, assim, dependendo aonde for passar. Que eu não sei ainda onde vai ser o ano novo. Daí, eu vou colocar com ele. Então, vai ser a roupinha branca com esse chinelinho. Dependendo aonde for. Daí, eu coloco a rasteirinha. Que tem uma rasteirinha também que eu comprei. Ó, o meu número é 37. Tá, esse daqui, olha, 37, 38. Não tem bem uma marca específica, né? Mas ele é feito no Brasil mesmo. Eu achei a coisa mais fofa, gente. Olha esse brilho. Que lindo, que lindo, lindo, lindo. Então, já tá aqui separadinho. Veio até dentro de um saquinho, ó. Acho que aqui é a marca. Ou é a loja que vende, ó. Morata. E aí, a rasteirinha foi essa daqui, ó. Que eu comprei. Eu já comprei vários sapatos. Na Shopee, na Shein. Eu gosto. A rasteirinha foi essa. Comprei em tons, assim, mais neutros, né? Que dá pra usar com qualquer cor. Porque depois se a gente acaba comprando um negócio rosa, azul, sei lá. Você usa pouco. Então, eu tô mais nessa vibe de comprar tons mais neutros. Tanto é que minhas roupas... É, na verdade, eu comprei um short rosa, né? Mas o restante foi mais neutro. Foi preto, branco. Então, eu gostei, gente. Essa daqui também é 37, né? Porque é o meu número. Eu uso o número 37. E aí... Ah, teve um conjunto de lingerie que eu comprei também. Só que eu não gostei muito porque não tem bojo e eu uso bojo. Mas não tem problema. A calcinha é meio altinha. Eu amei. E o sutiã é assim, ó. Esse aqui já serviu porque eu já coloquei. Eu uso tamanho G. Bem bonitinho, novinho. Dá pra usar pro final do ano, pra essas festas todas. Apesar de ninguém ver nossa calcinha e nosso sutiã, mas eu gosto de usar novo porque dá a impressão que você tá tudo novo. Tudo novo. E por último, também da Shein, eu comprei um kit pra Paulinha, porque a escova de cabelo que ela usa, ela usa dessas daqui, ó. Que é aquela polvo. Já falei dela pra vocês aqui no canal. Só que ela só tem uma e ela já aprendeu a pentear o próprio cabelo. Então, ela tá penteando na hora do banho. Então, ela passa o creme, né, pentea debaixo da água, pra depois poder passar o creme de pentear fora do banho e pentear novamente. Então, tem uma que fica dentro do banheiro. Aí eu falei, vamos deixar uma no seu quarto, porque aí você não precisa ficar toda hora pegando do banheiro e levando pro quarto. E do quarto, levando pro banheiro. Então, era um kit que vinha essa escova, essa escova e essa escova. Três escovas de cabelo, uma delas eu vou pegar pra mim. Aí vinha um kit de xuxinha, uma toca de setinho. Essa daqui eu acho que é aquela que é pra dormir, né, pra não amassar o cabelo, não dar frizz no cabelo. Eu nunca dormi com nada no cabelo, eu acho que vai me incomodar. Mas foi tão baratinho o kit todo, que o valor do kit, eu acho que muita gente paga em uma escova dessa daqui. Então, não tem problema se a gente não usar a toca. Três escovas, gente. Fui lá buscar o chinelo pra vocês, vê que eu comprei um pra ela na mesma pegada aí dos chinelos quadrados. Ai, gente, fala pra mim, isso não é a coisa mais maravilhosa dessa vida. Só que esse daqui fala que é havaianas. Eu acho que não é. Eu acho que é imitação, né? Mas, tudo bem. A coisa mais fofa, ó, tem um glitter aqui, ela ama glitter, né, rosinha. Tem uma borboletinha, ó, uma de cada lado. Atrás, olha que coisa mais linda, gente. O tamanho da Paulinha tá entre 31, né, 31 e 32, que dá havaianas e alguns chinelos, é os dois juntos. E o número a mais, que é 33, não sei. Mas esse daqui já tá dando o pé dela perfeito. Mais um pouco ela perde. Mas dá pra ela usar no final de ano também. Um chinelinho novo. Ai, que cheirinho gostoso de borracha. E é isso, gente. As nossas compras foram essas. Queria vir mostrar pra vocês que eu amo ver vídeo de comprinhas. Eu imagino que vocês também gostem. Espero muito que vocês tenham gostado das nossas compras. Deixa seu joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!